Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos à live semanal por dentro da criação da BPSL. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Prescott, eu sou jornalista do Adestramento Brasil e a BPSL, em nome de Ismael Silva, me convidou para conduzir essa série de entrevistas. Hoje é a entrevista número 35 e eu recebo o português Jorge Ortigão Costa, da Coldelaria Ortigão Costa. Enquanto eu chamo ele aqui, vocês podem já pensar em perguntas tanto pelo chat, enviando um comentário, como por essa figurinha aí que tem uma interrogação. Jorge, boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem? Eu te escuto um pouco baixinho. Boa noite, tudo bem? Está ouvindo bem agora? Ainda está baixo. Está, ouvindo? Deixa eu... Bom, vamos ver o que o pessoal, se o pessoal consegue também te escutar melhor ou se a gente tenta de alguma outra maneira. Meu tripé aqui caiu. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Jorge, tudo bem? Obrigado, bem-vindo e muito obrigada por participar aqui da nossa live. Eu começo todas as quarta-feiras pedindo para a pessoa contar um pouquinho de si, de onde veio essa paixão para o Lusitano, como que você começou a criar, quanto tempo tem a Coldelaria? E aí, a partir daí, a gente já engrena num bate-papo. Pode ser? Certo. Então, é assim. A Coldelaria começou praticamente há 60 anos, com o meu pai, com 900 anos, com os caras pretas. Com o meu pai, com os caras pretas, ele não tinha o tempo de fazer isso. E então, um jovem de lusitano, resolveu criar cavalos lusitanos pretas. Comprou várias eguas pretas aqui a criadores portugueses. o Coimbra que era o Fúria e o Pau que na altura era o Pau portanto começou com essas éguas que eram cerca de 12 éguas pretas e com o Fúria portanto o Coimbra as poldros nasceram em 1963 portanto vai fazer 60 anos e depois de 4 anos já tinha e portanto teve que ter uma reunião Jorge, está falhando bastante para mim a sua fala você está perto do wi-fi quem está nos assistindo a gente tem bastante gente já vendo vocês estão conseguindo escutar? será que a minha internet aqui é a dele lá? o Jorge travou agora para mim não eu tenho estou aqui com o wi-fi tenho tanto medo bom continua aparentemente só eu estou tendo problemas então pode ser minha internet aqui mas vamos lá portanto depois passado algum tempo comprou outro garanhão de cor preta que era o e que largou às éguas às às do Fúria e a partir daí fomos tendo vários garanhões mas eu vou experimentar por aqui um fio para ver se passamos a ter melhor som agora o som ficou melhor bom para quem está nos acompanhando a gente está conversando hoje a live número 35 do Por Dentro da Criação live semanal da BPSL toda quarta-feira 19 horas do Brasil 23 horas de Portugal hoje o convidado é Jorge Ortigão Costa da Cordelaria que leva seu nome o seu sobrenome Ortigão Costa ele estava contando aqui um pouquinho antes agora da preparação de como que você começou a criar e de onde veio essa essa tradição de criá-los e termos da cor preta com a telagem escura pode continuar vamos lá vamos ver se agora vai portanto depois como eu estava a dizer que o meu pai a seguir comprou o elmo que era um garanhão veiga ferro veiga também de cor preta e para cruzar com os filhos do furo e a partir daí fomos tendo vários garanhões ao longo destes últimos 60 anos sempre um pouco na linhagem veiga e mantendo sempre a tradição da cor preta portanto neste momento temos 60 éguas lusitanas 50 éguas lusitanas de cor preta e temos também algumas éguas cruzadas também de cor preta porque já nessa altura há 60 anos atrás nós tivemos sempre as duas linhas os lusitanos e os cruzados e portanto continuamos a manter mas o maior número e a maior importância da codelaria portanto são os lusitanos são as éguas lusitanas presentemente temos cerca de 50 éguas lusitanas e e temos vários garanhões do nosso ferro neste momento não temos nenhum garanhão exterior mas ao longo dos anos temos sempre que eu encontro um garanhão de cor preta que vejo que tem qualidade procuro comprá-lo para largar as éguas e para refrescar o sangue o pessoal aqui está falando que melhorou muito a qualidade então muito obrigada não sei o que você fez mas deu certo então continua assim então assim só recapitulando que ano que você começou a criar porque essa parte para mim deu muita falha e aí depois a gente volta portanto a codelaria foi iniciada pelo meu pai em 1963 portanto quase há 60 anos na altura como eu tinha dito mas agora se calhar não ouviram bem comprou o meu pai comprou cerca de 12 éguas pretas lusitanas aqui a várias pessoas em Portugal e comprou o garanhão o imbra o fúria portanto filho de um cavalo na altura muito famoso ainda bastante famoso que é o sul também um cavalo do imbra autor e também um cavalo em viagem veiga mas depois adquiriu um velbo e foram esses o início da codelaria portanto com o garanhão coimbra e com o garanhão veiga e até aos dias dois temos tido vários garanhões tivemos um garanhão também bastante que marcou bastante aqui a codelaria que foi o dito que era Oliveira Irmãos tivemos o Zaire Coimbra Barbosa filho do bailador veiga e e e depois vamos tendo aqui garanhões nossos com o nosso ferro que vamos utilizando e sempre nascem os garanhões os poutros pretos como que vocês fazem esse cruzamento para garantir a pelagem é assim como nós já fazemos a criação de preto há muitos anos são muitas gerações de cavalos pretos seguidas e praticamente 90 ou 95% dos poutros que nascem são de cor preta os únicos todos os anos temos alguns sempre todos os anos acontece temos alguns cavalos de cor lasão o lasão aparece aqui com alguma frequência todos os anos temos dois ou três poutros de cor lasão castanhos é muito raro nunca aparecem castanhos e houve uma altura em que apareceram um garanhão que era o dito também de cor preta e que deu alguns cavalos de cor palmina mas ultimamente nunca mais tivemos palminos portanto hoje em dia só nascem pretos a maioria a grande maioria são pretos e alguns lasões mas muito poucos e qual que tem sido o foco da coutelaria quantos poutros nascem por ano vocês têm focado além da pelagem preta em cavalos de esporte de lazer eu dou muita importância a fazer cavalos que sejam fáceis de montar além de bonitos portanto procuramos a beleza através da cor e através do processo morfológico dos animais mas damos muita atenção à funcionalidade nós ao longo dos anos temos tido muitos cavalos a torear temos vários cavalos a fazer provas de ensino já tivemos alguns cavalos a fazer grande prémio aliás um dos primeiros lusitanos que fez grande prémio foi o ripado portanto com o carlos pinto já há cerca de 30 anos foram dos primeiros cavalos lusitanos a competir a nível internacional portanto provas feio de grande prémio depois tivemos mais alguns cavalos a nível grande prémio tivemos o talo tivemos o chelim e a torear então a torear tem sido inúmeros os cavalos que têm toreado os cavalos de toiros do nosso ferro não lhe posso dizer quantos foram mas foram algumas dezenas e hoje presentemente nas nossas praças continuam a aparecer alguns cavalos do nosso ferro a torear ainda este ano o cavalo que ganhou o prémio do melhor cavalo de toreio de 2020 é um cavalo do nosso ferro e é um cavalo que nós utilizamos como garanhão o cavalo é nosso está na quadra do João Riberteles mas é um cavalo que pertence da nossa codelaria e que nós utilizamos como garanhão e é um dos cavalos estrelas neste momento da Torama aqui em Portugal o Ismael está falando que o Dito morreu na casa dele é o Dito depois foi exportado para o Brasil teve aqui já tinha muitos filhos foi um garanhão que nós utilizamos muito e neste momento a nossa melhor égua que é a Ordenassa que é exatamente a mãe do ilusionista desse cavalo de toros que eu referi que está na quadra do João Riberteles que é a Ordenassa é a mãe também de alguns cavalos de grande prémio e é exatamente filha do Dito O Ismael também pergunta o que você faz com os alazões alazões os alazões nós vendemos vendemos tem curiosamente tem alguma como são mais raros tem alguma procura há muitas pessoas que às vezes estão sempre a perguntar se nós temos alguma alazão para vender e venda-se também há muitas pessoas que gostam dos alazões e portanto venda-se igualmente como vendemos os pretos e as éguas alazãs nós não ficamos com as polgras mesmo que sejam muito boas ou muito bonitas mas se forem alazãs não ficamos com elas só ficamos com polgras pretas que o objetivo é mesmo focar na pelagem preta exato o objetivo é a pelagem preta agora você falou em venda como que está o mercado de venda para onde que você vende mais quem que está hoje buscando os seus animais o nosso principal mercado é aqui a Europa nós vendemos muito para a Alemanha para a Suíça para a França para a Espanha temos um grande mercado em Espanha aqui para Portugal também vendemos bastante para Portugal estamos a começar a vender alguma coisa para os Estados Unidos porque todos os nossos cavalos neste momento conseguimos produzir cavalos negativos à piroplasmosa todos os nossos cavalos hoje em dia são negativos à piroplasmosa portanto estamos a vender alguns cavalos para os Estados Unidos mas o nosso principal mercado é a Europa a Europa do Norte sobretudo Voltando um pouquinho na parte de esporte você falou bastante em toradas em esporte vocês chegam a a a nossa fugiu muito a palavra iniciar os animais a fazer um desbaixo de começar o treinamento aí ou vocês criam e já vendem eles por outro já vendem sem esse treinamento é nós normalmente vendemos os polos todos aos 3 anos em princípio o desbaste mas todos os anos guardamos sempre 2 ou 3 que nós consideramos que tem mais potencial e que nós iniciamos no trabalho de adressagem e alguns no trabalho de taromaquia e até para testar esses cavalos que depois mais tarde poderão ser reprodutores aqui na cotelearia portanto todos os anos um ou dois polos normalmente dois que eu vejo que tem mais potencial nós guardamos e entregamos a cavaleiros ou treçais ou taromaquia para fazer uma carreira com eles e normalmente depois esses cavalos se vierem a verificar que são cavalos de qualidade depois mais tarde são utilizados na cotelearia como reprodutores A ideia então é mesmo selecionar esses para manter essa linhagem esportiva vamos dizer assim Sim, sim e como eu digo nós damos muita importância à funcionalidade com certeza que a beleza é importante mas para mim o principal foco é a funcionalidade os cavalos que não para mim e a funcionalidade passa por estas duas modalidades pela doutora e pela dressage eu por exemplo não levo cavalos a provas de modelo e andamentos porque eu acho que numa prova de modelos e andamentos não se vê a funcionalidade do cavalo e portanto eu dou muito mais importância à montabilidade e portanto aos cavalos fazerem provas ou seja na toramaquia ou na dressage Estão chegando aqui várias perguntas já agradeço de antemão sempre gosto de receber as perguntas da audiência tem uma aqui que quer saber acho que é Manel FTVC qual foi o melhor cavalo que você teve até hoje? Ui essa não é uma pergunta fácil porque tem sido muitos eu penso que nós ao longo destes anos já tivemos mais de mil cavalos mas tem sido muitos não sei não é não é não é fácil responder essa pergunta mas há alguns cavalos que me marcaram por exemplo o Ripado foi o cavalo que foi como eu já referi foi o primeiro cavalo que fez provas dressage do nosso ferro e na altura foi dos primeiros lusitanos foi um cavalo que me marcou bastante e que eu gostava muito foi o cavalo do Carlos que era montado pelo Carlos Pinto pelo cavaleiro olímpico Carlos Pinto e que depois nós mais tarde conseguimos voltar a comprá-lo para aqui para reprodutor para a cordelaria hoje em dia este cavalo que eu falei há pouco o ilusionista que é um cavalo de facto todo fantástico além de ter uma beleza fora do vulgar é um cavalo que eu também gosto muito penso que em termos de Toro aqui é de longe o melhor cavalo que nós já tivemos há outro cavalo que eu gosto muito que é irmão pleno do ilusionista que é o Shlin que foi um cavalo que também fez grande prémio com o Daniel Pinto havia um cavalo que eu gostava muito que também estava já a nível de grande prémio que morreu com uma cólica prematuramente que era o Tálio e que era um cavalo também que eu gostava muito e era um grande cavalo além de ser um grande pai temos filhos muito bons do Tálio e enfim tem sido muitos cavalos tem sido muitos cavalos ao longo destes últimos 60 anos como eu digo já foram mais de mil cavalos estou a falar em cavalos machos não contanto com as fêmeas já são mais de mil e portanto tem sido muitos os cavalos e é difícil dizer o que eu mais gosto ou o preferido mas estes três que eu acabei de referir talvez sejam aqueles que mais marcaram O David Dias mandou duas perguntas vou começar com uma que tem a ver com esse mesmo tema qual foi o Garanhão que lhe deu melhores produtos e produtos mais funcionais ao nível da tauromaquia e equitação de trabalho Olha na equitação de trabalho nós não temos tido muitos cavalos na equitação de trabalho e a equitação de trabalho é uma coisa relativamente na tauromaquia posso dizer que o Elmo que era um cavalo que eu referi há pouco Ferro Veiga foi um cavalo que toureou muito toureou com o Manel Jorge de Oliveira foi um grande cavalo de toures na altura era um cavalo muito conhecido aqui em Portugal e esse cavalo deu muitos filhos a tourear esse cavalo deu muitos filhos a tourear e depois tivemos um cavalo que foi vendido para o Brasil nos anos 70 que por acaso não era preto era lazão que era o Babel mas era filho de um cavalo preto e de uma égua preta e com as éguas pretas deu vários filhos pretos o Babel também deu vários filhos na altura também deu aqui muitos filhos a tourear e o Babel era um cavalo que além de ter dado vários filhos a tourear também os filhos dele saltavam todos eram todos cavalos com uma grande aptidão de saltos e tivemos alguns filhos do Babel a competir em saltos de obstáculos e era uma linha que na altura e aqui há há 40 anos havia alguma procura de lusitanos para obstáculos na altura os concursos de obstáculos não eram tão exigentes como hoje em dia não havia tantos cavalos importados e utilizavam-se alguns cavalos lusitanos para os saltos de obstáculos e o Babel deu vários cavalos a saltar mas no caso da taromaquia o garanhão que mais filhos deu a tourear e a linha mais toureira é exatamente a linha do El Legal que você falou isso do salto porque é uma questão que vira e mexe aparece aqui nas lives de lusitano para o salto não acreditando que o lusitano vá para uma olimpíada a fazer 1,60m mas para um amador que está ali saltando até 1m a gente tem tido até o pessoal que participa falando que salta falando que conhece então lá atrás vocês já tiveram isso Sim e para mim é uma vertente importante do lusitano o lusitano é um cavalo excelente para provas de iniciação para crianças para miúdos é um cavalo muito fácil e portanto para provas juvenis de iniciados juvenis até júniores portanto provas até 1,20m 1,30m é um excelente cavalo e é um cavalo muito fácil e sobretudo para cavaleiros jovens que estão a começar e eu recomendo bastante um cavalo lusitano porque hoje em dia está muito e aqui em Portugal e no Brasil não sei mas aqui em Portugal com a facilidade de se comprar cavalos a França e a Alemanha está muito na moda os cavalos de saltos selo francês e alemães mas para um miúdo começar o lusitano é um cavalo excelente tem uma outra pergunta aqui do David Dias voltando ao assunto de pelagens ao longo do tempo você tem conseguido fazer sua pelagem preta mais preta ainda ou seja um preto mais puro é assim o preto muito muito escuro não é característico do lusitano é característico das raças de sangue frio os frisons é que tem aquele preto muito escuro muito carregado o preto no lusitano nunca é um preto tão tão carregado como no caso dos frisons mas é evidente que eu quando escolho um garanhão mas temos várias tonalidades de preto temos alguns um bocadinho mais achocolatados e temos outros muito mais escuros e é evidente que eu quando escolho um garanhão procuro que ele seja um preto mais escuro possível portanto e tento evitar aquele preto aquele preto chocolate e ainda por cima isso transmite-se muito portanto um cavalo que seja um preto e muitas vezes como sabem que eu ando sempre à procura de cavalos pretos bons para as éguas há muita gente diz olha Jorge está aqui um cavalo preto bom para as tuas éguas e eu vou vê-lo e normalmente eles não são bem pretos são assim um preto acastanhado Nabuco é Nabuco que chama Nabuco um preto chocolate um preto pesanho e portanto e isso é altamente transmissível um cavalo dessa cor normalmente os filhos depois saem sempre pouco pretos e portanto eu procuro evitar esse tipo de pelagem e procuro sempre que ele seja um preto mais escuro e como que enfim eu imagino que você olhe todo o histórico pai, mães, avós de todos os cavalos para ir buscando essa linhagem e aí fazendo aquele cruzamento de proporção e probabilidade dele nascer preto com relação aos antepassados você deve ter um histórico muito legal disso temos de fato mas eu não me preocupo muito porque já são tantas gerações de cor preto normalmente preto com preto dá sempre preto e portanto isso já não me preocupa muito mas pronto mas eu sei aqui alguns garanhões que dão por exemplo mais cavalos de lasões mas normalmente todos eles dão uma grande porcentagem de pretos como eu disse há bocado normalmente 90 a 95% dos polos nascem de cor preta e porquê que você foi enfim porquê essa fixação no Lusitano Preto tem um veio lá de trás você gosta muito não então é assim como eu disse há pouco foi o meu pai que teve esta ideia porque na altura quando começou a criar quis fazer alguma coisa de diferente e portanto e eu mantenho a tradição mantenho aquilo que o meu pai iniciou e que tem que continuar anos e portanto que eu não quero deixar perder esta tradição nunca me passaria pela cabeça agora nesta altura ao fim de 60 anos e criar cabalos o grande trabalho já está feito são 60 anos de seleção já temos uma aguada muito selecionada temos aqui de facto um património genético muito grande e portanto neste momento seria impensável criar cabalos do futuro algumas perguntas sempre aparecem aqui que o pessoal manda e uma delas você falou a ideia é com relação ao que a égua e o que o garanhão aporta ou o potro se é 50-50 alguns defendem que a égua dá mais o que você tem visto ao longo desses anos olha se é 50-50 eu não sei dizer e acho que ninguém sabe agora nós temos alguma sensibilidade e de facto a égua é muito importante mas eu acho que o importante é ser uma boa égua e ser um bom cabal porque para se fazer bom tem que se cruzar muito bom com muito bom e mesmo assim nem sempre dá bom e portanto fazer mais ou menos com bom nunca dá resultado tem que ser muito bom com muito bom e o que você define como sendo bom? o que você olha? quer dizer o que te chama? é um conjunto de qualidades eu disse pela beleza mas depois pelos andamentos pela conformação física pelo caráter eu por exemplo dou muita importância ao caráter dos cavalos o meio égua eu já tenho tido aqui algumas poltras portanto nós todas as poltras que ficamos temos aqui um início de desbaste e às vezes tenho poltras lindas com muito bons andamentos mas se elas forem complicadas ou não tiverem boa cabeça e não forem fáceis eu não fico com elas porque eu acho que é muito importante hoje em dia ter animais dóceis e com um bom caráter porque a grande maioria dos compradores são cavaleiros amadores e portanto os cavaleiros amadores precisam de um cavalo fácil de montar e portanto os compradores cavaleiros profissionais são muito poucos e portanto um cavalo complicado que só possa ser montado com um cavaleiro profissional acho que devemos fugir dele porque depois é pouco vendável nós às vezes gostamos muito daqueles cavalos que são mais temperamento mais complicados mas depois esses cavalos são complicados de se vender e portanto não podemos utilizar às vezes um cavalo desses como garanhão porque depois dá fitos complicados e depois são difíceis de se venderem e uma questão outra questão que vem sendo bastante abordada aqui é como muitos criadores olham para o adestramento para o ensino como foco principal e você tem a evolução do cavalo para o esporte mas como fazer isso sem perder as características e ligando com o que você acabou de falar o temperamento é algo muito do lusitano é uma característica doca desses tipos de cavalos é e para selecionar seja para o ensino seja para o toureio é claro que a conformação física do cavalo é muito importante mas mais que a conformação física para mim é o caráter do cavalo porque às vezes há cavalos muito grandes e parece que não têm muita força e conseguem fazer coisas que aqueles grandes com muita força não fazem porque o cavalo além do poder ele tem que querer portanto é mais importante eles quererem do que poderem porque há muitos que podem mas não querem e normalmente um cavalo que quer pode consegue fazer as coisas e portanto seja no toureio seja no adressage portanto um cavalo com um bom temperamento um cavalo que se entrega e eu monto a cavalo a praticamente desde os 4 anos ou desde os 5 anos portanto monta cavalo há 55 anos e na altura quando comecei a montar a cavalo havia muito havia um termo que se utilizava muito aqui em Portugal que era um cavalo nobre portanto é um cavalo que dá tudo o que tem e isso é um bocadinho a característica da nossa raça e eu acho que alguns criadores não olham muito hoje em dia a conformação física e procuram fazer cavalos muito grandes e muito fortes mas esquecem-se que os cavalos podem ser muito grandes e muito fortes mas depois se eles não quiserem se eles não tiverem aquela vontade lá dentro de querer fazer as coisas aquele temperamento do britânio antigo que eram cavalos vibrantes e muito finos portanto acho que nós não podemos perder isso porque isso é a principal característica do nosso cavalo e é isso que faz do nosso cavalo diferente das outras raças e é isso que faz o nosso cavalo chegar onde ele chega às vezes são cavalos fisicamente é impossível compararmos fisicamente um cavalo lusitano com um cavalo hoje em dia com um warm blood com um cavalo animal e nós vimos os nossos lusitanos pequenos nós por exemplo temos o caso de alguns lusitanos com 1,60 1,62 1,63 em que depois entram dentro das pistas e eles crescem e portanto são cavalos que têm vontade de trabalhar com um excelente caráter e isso para mim é a coisa mais importante e é isso que eu procuro selecionar Perfeito então chegando aqui mais perguntas volto a agradecer a todo mundo Sr. Manuel Jorge de Oliveira foi importante para a sua co-udelaria quem pergunta filete99 não sei o nome se a pessoa quiser se identificar pode falar que depois eu coloco aqui Claro que foi muito importante porque o Manuel Jorge no início da carreira dele e ele teve uma carreira brilhante ele só toriava com cavalos nossos só toriava com cavalos com ferro aqui de casa porque o pai dele trabalhava aqui trabalhou toda a vida aqui na aqui na co-udelaria e o Manuel Jorge nasceu aqui foi aqui criado comigo aqui na Quinta e começou a toriar com os nossos cavalos e chegou a ter seis ou sete cavalos do nosso ferro a toriar e alguns deles foram cavalos muitíssimo bons que marcaram uma época e portanto o Manuel Jorge na altura fez uma grande publicidade à co-udelaria e de facto ajudou e ele era conhecido pelo cavaleiro dos cavalos pretos e os nossos cavalos também passaram a ser conhecidos portanto em Portugal e sobretudo em Portugal e Espanha passaram a ser muito conhecidos através do Manuel Jorge de Oliveira e sem dúvida nenhuma O Ismael ele quer saber se tem muita procura internacional pela sua criação pela criação Hortigão e em quantos países já existe cavalo da sua criação? Ui em muitos em muitos tem muita eu posso dizer nós vendemos todos os anos cerca de 20 porque nós não vendemos febre só vendemos machos vendemos cerca de 20 cavalos por ano e mais de metade são para exportação se calhar eu diria mesmo dois terços e como eu disse aqui na Europa penso que quase em todos os países da Europa temos cavalo os nossos Suíça França Suécia Alemanha Dinamarca Inglaterra sei lá inúmeros mesmo alguns países da Europa de leste também já exportámos já exportámos para o Canadá para os Estados Unidos para o Brasil vários para o México vendemos para a Austrália e para os países asiáticos tirando a Austrália é que não não temos vendido mas é um mercado que ainda está ainda está no início mas mas aqui na Europa penso que praticamente todos os países da Europa existem cavalo os nossos Não sei que você já falou mas o pessoal que entrou agora só o foco da criação e dessas vendas acaba sendo mais esportivo Sobretudo os principais clientes são cavaleiros amadores que querem um cavalo para lazer são cavaleiros que montam que tem a sua vida profissional noutras atividades e depois montam ao fim de semana ou montam ao fim da tarde e portanto a maior parte dos cavaleiros são cavaleiros amadores alguns que querem fazer competição e procuram competir mas a grande maioria deles são cavaleiros que montam no picadeiro e fazem um tipo de equitação mais para se divertirem não para competir mas alguns também muitos compram cavalos para passear mas sobretudo são cavaleiros amadores que montam em picadeiro em dressagens mas não em competição mas começamos a ter neste momento também muita procura de cavalos para competição neste momento eu quase todas as semanas recebo pedidos de cavalos para competir em dressagens portanto cavaleiros começam a aparecer muita gente e sobretudo com o excelente resultado que os cavalos tiveram este ano nos cavalos dos 8 anos este ano nos Jogos Olímpicos e começam a ter nas provas internacionais começa cada vez mais de fato eu sinto isso perfeitamente muita procura para cavalos para competição para dressagens até acho que a gente teve aí os Jogos Olímpicos realmente com os lusitanos em evidência você acha que agora depois mais gente ou um público que não conhecia lusitano passa a conhecer qual foi o marco desses Jogos Olímpicos para a raça da sua visão de criador não foi um marco importantíssimo isto agora é uma bola de neve porque os cavalos agora se foram conhecidos agora há mais cavaleiros a comprar cavalos para competir portanto daqui a uns anos vai haver mais cavalos a competir portanto cada vez o cavalo vai sendo mais conhecido isto agora é uma é uma bola de neve porque já que há 20 ou 30 anos atrás também havia cavalos bons que faziam dressagens o que acontecia é que na maior parte deles não iam para cavaleiros profissionais e para cavaleiros que conseguiam levá-los até ao mais alto nível e agora há cavaleiros muito bons cavaleiros profissionais e alguns investidores que compram cavalos com aquele foco que são portanto para a competição e portanto isto agora é uma bola de neve cada vez vai haver mais cavalos a competir cada vez vai haver mais cavalos a fazer bons resultados cada vez vai haver mais compradores a procurar cavalos lusitanos e penso que isto agora vai ter uma grande dinâmica daqui para a frente mas para esta bola de neve que você mencionou continuar girando os criadores tem hoje que produzir em número suficiente para atender a demanda lá da frente os criadores estão produzindo para esta demanda futuro pensando aí que em mercado daqui a 5 anos 6 anos para suprir eu acho que número tem porque o mercado também a procura não vai crescer assim exponencialmente vai crescer mas também vai ser uma forma uma forma mais mais lenta não vai e eu penso que cada vez há mais criadores o número de neve tem vindo a aumentar e portanto e os próprios criadores se virem que começam a vender os produtos com muita facilidade vão ficando cada vez com mais pudras e vão aumentando o número de éguas em cada aguada e portanto eu acho que isso vai ser uma dinâmica que vai acontecer à medida que o mercado for crescendo e que for havendo uma maior demanda para cavalos lusitanos a criação também vai acompanhar e vai crescer entendi o David Dias pergunta qual é o efetivo de éguas que você tem atualmente éguas lusitanas temos cerca de 50 e depois temos mais 10 éguas cruzadas lusitano com worm blood as cruzadas elas são receptoras qual o papel delas não não as cruzadas são para fazer cavalos cruzados lusitano com worm blood portanto lusitano com worm blood como eu disse nós sempre desde o início temos esta linha de cavalos cruzados e portanto fazemos a criação em paralelo fazemos os lusitanos e em paralelo temos a criação de lus ou worm blood entendi o Ismael faz uma fez outra pergunta o que você acha da criação hoje no mundo e aonde você acha que a raça vai chegar e se você acha que ela mudou muito é assim evidente que a raça mudou pergunta muito mudou alguma coisa com certeza que mudou era mas ao sinal se não tivesse mudado tem evoluído bastante há mais há mais animais de qualidade sem dúvida porque tem sido hoje em dia a seleção é muito mais focalizada e é muito mais feita com mais cuidado eu lembro-me há 40 anos íamos à Feira da Golgã ver o concurso de polos de 3 anos e em 30 cavalos se calhar apareciam 3 ou 4 bons e agora hoje vamos lá e em 30 se calhar aparecem 3 ou 4 maus portanto a porcentagem de cavalos bons é muito maior não haja dúvida que a seleção tem feito a raça evoluir imenso e neste momento temos uma raça muito mais antes apareciam muitos cavalos fora do tipo hoje em dia temos uma raça muito mais dentro dos padrões da raça não aparecem tantos cavalos fora do tipo eu acho que a evolução tem sido muito grande e que vai continuar a existir se calhar agora daqui para a frente a evolução não vai ser tão grande como foi nestes últimos anos porque de facto nestes últimos anos foi enorme e portanto mas acho que a raça está no bom caminho é o que a gente estava falando antes de achar esse equilíbrio entre a mudança da raça para o esporte que é o que muitos criadores têm direcionado hoje sem perder as características pois o que eu digo é perfeitamente possível manter o cavalo lusitano tradicional barroco e selecionar esse tipo de cavalo para o desporto portanto não precisamos de entrar num tipo de cavalo diferente o cavalo que nós temos já satisfaz perfeitamente as necessidades do cavalo de desporto agora como eu digo temos que selecionar cada vez mais na funcionalidade e no caráter isso é muito importante e acho que aí há um passo grande a fazer e isso podemos evoluir muito eu acho que no aspecto físico e morfológico não podemos sair muito de onde estamos e não podemos mudar muito o tipo de cavalo eu às vezes vejo cavalos que saem muito fora já do tipo da raça são cavalos demasiado grandes com cabeças muito pesadas com orelhas grandes e portanto cavalos completamente fora do tipo e eu acho que não devemos de ir por aí porque não faz falta esse tipo de cavalos porque são cavalos no meu entender e aquilo que eu vejo são cavalos pois que lhes falta finura falta-lhes qualidade falta-lhes aquela vibração do cavalo lusitano e eu acho que nós temos que ter cuidado podemos fazer cavalos grandes mas temos que manter aquele tipo de lusitano que é um lusitano com alguma vibração e com muita finura e como eu há bocado referi um termo que é um termo que antes se utilizava muito e que hoje em dia não vejo os criadores falarem nisso que são cavalos nobres cavalos com vontade de trabalhar e que se entregam e dão tudo o que têm e eu acho que isso é muito importante os criadores terem atenção a esse tipo de cavalo porque acho que é esse cavalo que faz a diferença E é o que vai diferenciar o lusitano dos warm bloods no fim das contas Exatamente porque é o que eu digo os warm bloods podem porque eles têm toda esforça mas a maior parte deles não querem e portanto o importante é que os cavalos queiram e porque as provas dressais em termos de esforço físico é evidente que o cavalo tem que ser um cavalo atleta e tem que ter alguma força mas também não precisamos não podemos pensar só na parte atlética temos que pensar no caráter Sim Voltando um pouquinho a falar do mercado aqui foi feita a pergunta de para onde que já tem cavalos do seu ferro essa demanda aquecida como que você acha que a raça evoluiu ao longo dos últimos 10 anos vamos colocar assim e quais são as demandas para os próximos 10 e aqui a gente já falou um pouquinho das olimpíadas do impacto que as olimpíadas devem ter nessa comercialização de cavalo mas se você tiver no seu planejamento para os próximos 10 anos onde que você vê que vai estar o lusitano e a sua e a cordelaria também É assim o lusitano em geral eu acho que nos próximos 10 anos vai ter uma grande procura e eu falo sobretudo aqui no mercado europeu no mercado europeu está a crescer muito cada vez o interesse pelos lusitanos neste momento é enorme eu sinto aqui todas as semanas temos visitas de cavaleiros alemães franceses ingleses suíços portanto neste momento há uma grande procura de cavalos aqui pela parte dos europeus e portanto acho que o mercado vai crescer imenso em termos aqui da minha cordelaria eu já não vou crescer muito mais porque já temos 50 éguas acho que 50 éguas é mais ou menos o limite para ter as coisas mais ou menos controladas e bem feitas vou isso sim em termos de seleção tentar continuar a melhorar e selecionar o melhor possível mas em termos de aumentar a cordelaria não está previsto aumentar porque penso já temos uma dimensão já somos uma das maiores cordelarias em Portugal quando muito poderemos vir a aumentar mais 10 ou 15 éguas mas não muito mais que isso não é porque não haja procura o mercado penso que vai absorver tudo mas às tantas depois também é um bocado complicado em termos de gestão aqui da cordelaria ter mais do que 50, 60 éguas depois começa a ser complicado o maneio e a gestão o cachorro está aqui participando o Alio Antunes pergunta se você se preocupa com a consanguinidade por criar apenas cavalos negros é essa é uma das preocupações é a consanguinidade e por isso eu tenho sempre preocupação tentar comprar garanhões fora da cordelaria e aqui na cordelaria como nós temos muitas eguas e tenho várias linhas de vários garanhões tento tento evitar um bocadinho essa consanguinidade mas às vezes não é fácil mas mas a consanguinidade se não for em excesso também não é mal porque nós através da consanguinidade conseguimos fixar algumas características e portanto o excesso de consanguinidade temos é que evitar o excesso de consanguinidade mas alguma consanguinidade não é problemático agora o excesso de consanguinidade e sim isso nós tentamos evitar e isso começa a dar problemas até onde você vai? até onde eu vou é assim normalmente nunca cruzo um irmão com uma irmã e tento sempre tento sempre mas se calhar às vezes alguns cavalos alguns produtos tenho tenho alguns avós em comum portanto mas tento evitar passar muitos e seja dos 25 35% com a consanguinidade tento não ultrapassar isso e mais longe você falou de avós em comum quer dizer também não vai ser primeiro e segundo grau pois exatamente um cavalo um animal que se tiver cruzar um garanhão com uma égua em que dos quatro avós um deles seja comum portanto não é grave agora se largar um irmão ou uma irmã isso aí é que já começa a ser excesso de consanguinidade isso nunca faço essa questão aqui foi bastante debatida e é sempre um tema que volta até pelo Luz tendo ser um livro fechado até onde os criadores vão até onde se pode fazer e os prós e contras e aí pegando um pouquinho desse falando um pouquinho dessa hereditariedade o que você observa no garanhão e na égua quando você pensa o cruzamento e o que você espera e o que você tem visto que seus principais garanhões passam para os seus filhos é assim eu procuro sempre como já disse e como já conheço muito bem aqui as linhas normalmente quando fico com um garanhão além dele além de ver se ele é bonito se tem bons andamentos se tem uma boa montabilidade normalmente procuro que ele seja de uma linha que tenha funcionado que ele seja filho de uma égua que já deu outros cavalos que já deram provas portanto tento além da qualidade do próprio garanhão tento ter em atenção se é de uma linha que tem funcionado portanto normalmente estou sempre para referência por exemplo eu todos os anos tenho à volta de 15 poltras pretas e só fico com duas ou três e portanto e às vezes é difícil escolher e portanto escolho as filhas daquelas das melhores mães se a mãe deu bons filhos portanto teoricamente a filha também irá dar bons filhos portanto procuro sempre ficar com animais seja garanhões ou sejam fêmeas que sejam das linhas que funcionaram que melhor funcionaram portanto o irmão ou uma égua que é a irmã de um cavalo bom que foi bom que funcionou portanto procuro aqui muitas linhas que eu conheço bem se ficar para a criação as linhas que já deram prova eu sei que a gente você já mencionou aqui os cavalos da criação que mais marcaram falou lá atrás da criação mas hoje quais são os principais garanhões e por que eles são os principais o que eles tem passado e quais são as suas apostas para os próximos anos olha neste momento um dos principais garanhões que estamos a utilizar é um cavalo chamado justo que é exatamente filho da nossa melhor égua da ordenança uma égua que como eu já referi atrás já deu três ou quatro cavalos em grande prémio é a mãe do ilusionista que é um cavalo de touro extraordinário portanto é uma égua que já foi mãe de vários garanhões era a mãe do cartacho a mãe do estelinho a mãe do cavalo que nós vendemos para o Brasil do filologista portanto é uma égua excelente que tem dado produtos excelentes e portanto eu fiquei exatamente com o filho dela para garanhão além disso ele também é filho do talo que foi um cavalo que fez grande prémio e que por sua vez era filho de uma das nossas melhores éguas na altura que era a toja que também deu produtos muito bons e portanto é como eu estava a dizer eu procuro ficar com cavalos que sejam bons bonitos com bons andamentos com qualidade mas que além disso sejam filhos de uma boa égua e de um bom garanhão porque ajuda muito portanto não haja dúvida que as linhas uma boa linha é importantíssima normalmente os bons cavalos nós vamos a ver e vêm todos ali de uma determinada égua ou de um determinado garanhão e portanto eu dou também muita atenção às linhas a saber que quando escolho um cavalo para garanhão procuro que seja de uma mãe que já tenha dado bons produtos O Ismael mandou outra pergunta aqui o que você acha da transferência de embriões? É isso eu acho que a transferência de embriões é uma grande ajuda porque a qualidade das éguas é muito importante como eu referi não é só a qualidade dos garanhões que evidente que as éguas também têm que ser boas porque é o que eu digo nós temos que cruzar muito bom com muito bom e portanto temos que quanto maior número de filhos nós conseguirmos tirar das nossas melhores éguas mais depressa conseguimos evoluir não é? E portanto eu acho que a transferência de embriões nós já há vários anos que utilizamos foi uma excelente ferramenta e que veio ajudar e veio fazer acelerar a seleção dos animais porque uma égua de qualidade aquelas éguas que nós sabemos que são sempre filhos bons em vez de dar um filho por ano passa a dar três e portanto é uma grande ajuda O Vítor Oliva te manda um grande abraço e ele quer saber sobre os alazões que nascem dos pretos o que você faz Pois nós como eu já tinha dito há pouco a Vítor se calhar ainda não estava online não ouviu portanto os alazões estão neste momento tenho pessoas que me perguntam assim tem alguma lesão qualquer um lesão e portanto como há poucos normalmente tem uma grande procura e como eu disse não fico com éguas lasãs para criar mas os cavalos vendem-se todos e até com bastante procura Obrigada o Hélio Antunes que tipo de barriga de aruguel você usa todas as lusitanas? É todas as lusitanas nós eu sou o uso aqui as egos que nós temos aqui na pandemia eu estava a dizer agora conheço as linhas e algumas tiram os melhores egos tiram os embriões e para a transferência de embriões é importante nós termos sempre várias preparadas e portanto várias egos preparadas mas todas elas lusitanas Tem uma limitação de três embriões você acha que isso devia aumentar? Você acha que é um número bom? Ou que está suficiente? Ou que deve aumentar? Eu acho que se aumentasse para cinco não se perdia nada sobretudo em algumas éguas talvez arranjaram uma forma de éguas como melhor pontuação mas a pontuação depois também mas eu acho que cinco seria o número cinco seria um bom número mas que isso depois também é demais depois começa a haver muita concentração porque repara se um cavalo se um garanhão pode ter 20 filhos ou 40 ou alguns sem limite porque é que uma égua tem limite portanto eu acho que não me choca nada que o limite passe para cinco ou mesmo para dez e acho que seria importante Exatamente o garanhão pode ter tantos filhos e a égua fica ali mais restrita E toda a gente diz agora está na moda dizer que as éguas têm mais importância que os garanhões então quer dizer se as éguas têm mais importância que os garanhões porque é que se limita o número de filhos das éguas e não se limita ao número de filhos dos garanhões portanto não é não estão acho que não estão a ver bem a coisa mas eu acho que sim acho que se deve aumentar o número de embriões por égua E agora também com as novas técnicas isso deve mudar a gente já abordou aqui em outras lives as que não ICS eu acho eu sempre erro quando eu vou falar mas isso também deve mexer bastante com o mercado você acha? vocês já têm olhado? Vocês têm buscado alguma coisa nesse sentido? Não ainda não são técnicas bastante recentes para já ainda não ainda estamos só na transferência de embriões que foi já de facto um grande salto qualitativo mas para já para já nos cavalos ainda não já temos algumas técnicas aqui nós temos também uma criação de bovinos e nos bovinos mas nos cavalos não estamos só com a transferência de embriões normal Agora para essas novas técnicas você acha que aí teria que mudar alguma coisa de regulamentação porque me parece que você vai conseguir ampliar em muito não sou veterinária mas enfim pelas coisas que pelas entrevistas que eu já fiz a respeito disso você vai conseguir amplificar ampliar o número de embriões o uso do do sêmen dos óvulos quer dizer isso implica também no número dos nascimentos é assim temos que ver porque eu acho que são técnicas que vão demorar nem todos os criadores vão aderir porque são técnicas que é preciso muito a tecnologia é preciso e não são fáceis de executar e portanto são nas éguas muito boas são em casos com animais muito bons é que isso vai acontecer eu lembro-me na altura aqui em Portugal houve uma grande celema quando foi a aprovação do sêmen congelado dizia ai agora vai ser o fim não vai deixar de haver garanhões não vamos vender garanhões e depois no fim nada disso aconteceu hoje em dia temos o sêmen congelado ainda bem que temos eu sempre fui um defensor do sêmen congelado e lutei muito por isso falei com muita gente e fiz na altura muita força acho que foi fundamental termos aprovado o sêmen congelado havia aí muitas pessoas aqui em Portugal que eram completamente contra o sêmen congelado dizia ai nunca mais vamos vender um garanhão isto é o maior disparate que se vai fazer ainda bem que isso aconteceu ainda bem que o sêmen o sêmen congelado e eu acho que todas as novas técnicas acho que devemos aderir e depois se virmos que estamos a entrar em excessos então depois regulamentar agora não merece a pena estar já a pensar regulamentar sem saber como é que vai acontecer exatamente Jorge o tempo está chegando ao fim queria te agradecer em nome do Ismael da BPSL e te convidar também até o Ismael colocou aqui para a exposição do Cavalo Lusitano a exposição internacional que vai ter aqui no Brasil em Tatuí do dia 3 a 5 de dezembro então está convidado se puder vir será uma honra obrigado agradeço eu é que agradeço e agradeço a todos os que acompanharam direto e mando aqui um grande abraço a todos os amigos alguns dos amigos que eu já vi aqui que estão a seguir o programa e um grande abraço a todos muito obrigado pelo convite e em relação ao convite para ir à vossa exposição agradeço mas é muito em cima da Golgan e este ano parece que vamos ter Feira da Golgan outra vez e que é muito importante e portanto acho que vai ser uma boa feira está toda a gente desejosa e é importante fazermos outra vez a Golgan porque de facto a Feira da Golgan é um grande marco com o cavalo lusitano e aparecem muitos 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 visitantes e acho que é muito importante nós voltarmos a ter a Feira da Golgan este ano a pandemia vai acabar em algum momento as coisas voltam ao normal assim a gente espera Jorge Ortigão Costa muitíssimo obrigada pela sua participação e agradeço todo mundo que acompanhou sabendo que a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira 19 horas aqui no canal da BPSL sempre um criador diferente semana que vem vai ser um Juan José del Barley do México boa noite muito obrigado boa noite boa noite a todos até a próxima eu fico por aqui boa noite obrigado boa noite boa noite